Olá, bem-vindos ao Guia de Fundos Imobiliários. Ele faz parte integrante do Guia de Ações da Bolsa de Valores Brasileira, a única publicação digital do Brasil que reúne todos os tipos de informação sobre investimentos no mercado de ações em uma única publicação. Nesta edição de janeiro de 2020 nós iniciamos o ano com um estudo interessante sobre os fundos imobiliários, essa modalidade que tem operado em patamares recordes e que para o ano que vai entrar tem tendência de continuidade. No universo dos fundos imobiliários é comum nós ouvirmos falar sobre uma expressão que diz, determinado fundo gerou alfa, mas o que isso significa? Gerar alfa significa que determinado ativo, carteira ou fundo superou a expectativa de rendimento prevista para ele. Por exemplo, uma carteira tinha expectativa de render 30%, mas ela rendeu 40%. Essa carteira, portanto, gerou alfa. Com base nisso, o que os investidores devem ter em mente quando estão iniciando seus investimentos e montando suas próprias carteiras. Por exemplo, seria mais importante se preocupar com a qualidade dos ativos, com a gestão do portfólio, a distribuição de dividendos, os tipos de contratos dos imóveis, os segmentos dos fundos imobiliários, os chamados FIIs, ou o potencial de crescimento do fundo. Qual o conjunto de variáveis que acompanhamos e consideramos importantes para as avaliações de curto e longo prazo, para que seja possível aproveitar o bom momento do mercado imobiliário e gerar alfa. Veja que nós elencamos diversos pontos que podem levar a decisões em comum ou diametralmente opostas quando analisadas por diferentes pessoas isoladamente ou em conjunto. Nesse sentido, a percepção de risco do modo de avaliar ativos é importante e crucial para a tomada de decisão. No nosso caso, nós sempre pensamos intensamente em cada uma das variáveis para transparecer a melhor visão de longo prazo de cada um dos ativos que compõem os fundos imobiliários. Assim, elencamos os segmentos que têm maior potencial de crescimento ou com maior resiliência para defender o portfólio dos nossos ativos. Para montar uma carteira equilibrada de bons fundos imobiliários onde o investidor se sinta confortável, não existe uma fórmula estática. O que requer é um estudo profundo sobre os diversos ativos e suas equipes de gestão, bem como um acompanhamento de perto e constante para que não haja grandes surpresas. Quem será que tem todo esse trabalho? Será o próprio investidor ou um guia de fundos imobiliários especializado que oriente e dê suporte mês a mês ao investidor. Em nossas avaliações no guia de ações e de fundos imobiliários, nós projetamos todas as linhas de receitas, custos e despesas dos fundos imobiliários e também os dividendos mensais a serem pagos para os próximos dez anos pelo menos. Além disso, conversamos com a equipe de gestão desses fundos imobiliários para entender o potencial de crescimento do fundo, para saber qual a estratégia por trás das suas decisões sobre cada um dos ativos e acompanhamos de perto todas as movimentações de cada um dos FIIs. Nós analisamos também todo o mercado de fundos imobiliários, buscando sempre novas oportunidades, mas a escolha em torno dos principais FIIs que compõem a nossa super carteira, concentra esforços para aproveitar o momento do mercado gerando o alfa e focando os ativos em fundos imobiliários que apresentam uma boa diversificação geográfica, equilíbrio entre segmentos, que sejam ativos de qualidade e com potencial de melhora nos rendimentos mensais. Além disso, uma boa estratégia para o investidor é o reinvestimento dos rendimentos recebidos sempre nos fundos escolhidos inicialmente para potencializar justamente este que é o seu portfólio vencedor. Para montar portfólios de curto prazo, levamos em consideração uma combinação de empreendimentos de alta qualidade operacional, que possuem alguns gatilhos de valorização de mercado no curto prazo, como novos contratos, por exemplo, e com boa distribuição de dividendos atuais. Assim, é uma carteira que pode ser mais dinâmica e aproveitar oportunidades que venham a surgir de um mês para o outro, como novas emissões, IPOs ou até mesmo leilões de fundos imobiliários. No longo prazo, acreditamos que a gestão e a qualidade qualidade do ativo fazem grande diferença na tomada de decisão, potencializando a taxa interna de retorno do fundo imobiliário. A combinação deve ter o objetivo de valorização patrimonial ao longo do tempo, com rendimentos crescentes no longo prazo, pouco sensível às oscilações de curto prazo. Essas combinações de ativos de longo prazo, com gatilhos de valorização no curto prazo, é a maneira que gerimos nossos portfólios com o intuito de gerar alfa, afinal, todos desejam superar o mercado. Dessa maneira, é importante a avaliação constante da carteira em busca de oportunidades, isso você encontra aqui na super carteira do Guia de Fundos Imobiliários, que faz parte integrante do Guia de Ações da Bolsa de Valores Brasileira. Espero te ver de novo e Deus te abençoe! Tchau!